Olá, pessoal! Já tô aqui de volta pra gente continuar fazendo arte. Um vídeo anterior a esse, eu mostrei esta sacola aqui, né? Como que faz. E eu falei que eu ia mostrar como que eu faço um chaveiro pra colocar junto com a sacola. Ou pingente, como queira. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Vou mostrar pra vocês como fazer este chaveirinho aqui. Aqui tá pré-pronto, em formato de estrela. Por quê? Porque é pra combinar aqui com a peça, tá? Então, eu fiz assim. Então, nós vamos precisar de TNT. No meu caso aqui, eu estou utilizando TNT. Mas aí, você vai aproveitar essa ideia e vai utilizar o tecido que você quiser fazer. Dá pra fazer com qualquer tecido, dá pra fazer com jeans, com corino, e por aí vai. Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Uma infinidade de matéria que dá pra fazer essa estrela aqui. Aí, nós vamos precisar de dois pedacinhos. Do tecido, aqui eu tô usando TNT. E um pedacinho de manta acrílica. Só isso, gente. Ao faço um sanduíche, passo o risco. Peguei um risco, passei pro papelão, né? E agora, é só colocar aqui e riscar. Mas, peraí. Antes de tudo, vamos aprender a fazer essa estrela? É isso mesmo, gente. Pra quem ainda não sabe fazer a estrela e não ficar preso em molde, né? Dependendo de molde, de risco de estrela. Não, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que você faz a sua estrela. E você pode colocar no tamanho que você quiser. Porque, gente. Essa ideia aqui que eu estou fazendo do chaveirinho com a estrela. É apenas uma simples ideia. Mas você pode utilizar pra poder fazer aplicações desse jeito. Você pode fazer outras peças. Pode fazer com o próprio papel. Tudo depende da decoração que você vai fazer. Então, dá pra utilizar com muitas artes esse desenho, essa estrela. Assim como eu fiz pequeno, assim, pode fazer pequenininho. Pode fazer bem grandona, né? Então, do jeito que eu vou recortar aqui, você vai ver que é muito fácil de você fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu vou fazer bem maior, né? Que fica mais fácil pra você visualizar em casa. Eu estou utilizando uma folha. Uma folha de revista. Um quadradinho, tá? Eu estou fazendo nesse tamanho aqui, mas aí você faz um quadrado. Se você quiser maior, você vai usar um quadrado maior. Se você quiser menor, você vai fazer menorzinho. Tudo depende do tamanho que você quer. Então, ó. Eu vou dobrar no meio. Deixa eu dobrar essa parte aqui, que talvez fica mais fácil pra visualizar, né? Dobra ao meio. Desse jeito, ó. Aí, agora, eu vou dobrar pra cá. Tá vendo, gente? Aqui, olha. É o reto aqui, o finalzinho aqui. Então, eu vou pegar assim e vou jogar um pouquinho pra frente da ponta. Isso aqui. Não deixo aqui retinho. Eu deixo assim pra frente um pouco. E vamos fazendo os testes aqui pra ver o tamanho dessa parte aqui. Aí, eu pego aqui e dobro pra cá, juntando ali, olha. Eu deixo bem rente aqui na ponta. Ponta com ponta. Deixa eu ver o tamanho aqui. Porque, tá vendo, ó? Essa parte aqui tem que dobrar, tem que chegar até aqui, no finalzinho aqui também. Então, vamos ver. Deixo aqui reto aqui em cima. E venho e dobro. Deu, né, gente? Olha. Ó. Entendeu, né? Olha, dobramos. Vou abrir de novo. Levou um quadrado dobrado ao meio. Aí, eu pego essa ponta e levo até lá em cima, olha. Dobro essa parte aqui também. E agora, dobro essa parte pra cá. Tem que coincidir de chegar aqui certinho, rentinho também, né? Os dois lados. Tá? Então, é isso aqui. Aí, agora, eu vou pegar a tesoura e vou recortar. Vamos pra baixo, ó. Pronto. Então, agora, é só abrir. Deixa eu virar esse lado que fica mais... Fica melhor pra ver. Olha, gente. É isso aqui. Tá? Aí, eu vou fazer a outra estrela mais cavadinha. Vamos novamente, olha. Quadradinho. Dobro ao meio. Agora, eu pego esta parte e levo até aqui. Deixa eu ver. Se aqui vai dar. Agora, eu pego esta parte aqui e trago pra cá, ó. Deixo aqui retinho. Desse jeito aqui. Aí, agora, eu dobro esta aqui pra baixo. Pro outro lado. Então, agora, eu vou pegar a tesoura. Ao invés de eu cortar aqui, que nem eu recortei aquilo ali. Eu vou recortar mais pra cima, ó. Deixando mais cavada. Então, vamos lá. Vamos ver como que ficou. Pronto. Tá vendo, ó? Como que muda o formato da estrela? Então, depende aí como que você quer o formato da sua estrela. Mas, é tudo do mesmo jeito. Só muda na hora do corte. Tá, gente? Olha aqui. Esta estrela e esta aqui, ó. Pronto, gente. Muito facinho de fazer. E você faz aí no tamanho que você quer. Não precisa ficar dependendo de risco. Bom, eu optei fazer esta estrela aqui, que ela é mais grossinha. É a da primeira que eu fiz. Porque pra fazer o chaveiro, eu achei que ia ficar melhor, né? Aí, aqui, eu já fiz um sanduíche. Usando TNT. Coloquei um pedaço embaixo. Um pedacinho da manta. Pode ser a R1 ou a R2. Tanto faz. Os retalhinhos que você tiver em casa. E coloquei a outra parte aqui em cima. Aí, eu peguei e risquei. Passei pra cá. Com a ajuda de uma caneta daquela apagável, tá? Passei pra cá. Então, agora, nós vamos pra máquina. Deixei aqui bem pertinho, gente. Pra ficar bem perto mesmo. Pra ficar mais fácil pra vocês de ver. Então, vamos lá. Olha, já fiz o sanduíche aqui, né? Certifico que tá pegando direitinho, né? Dos dois lados. Eu acredito que sim. Então, vou começar. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, eu vou começar aqui, ó. Pegando na parte de dentro aqui da estrela. Deixa eu já... Ah, é. Deixa eu virar aqui, gente. Eu vou usar novamente o caseado. Aqui na minha máquina, o número 12. Aí, eu vou diminuir um ponto aqui dele. E vamos lá. Novamente com o caseado. Aí, aqui, eu já coloquei a linha amarela em cima e amarela embaixo também. Porque é a cor que tá o tecido aqui, né? Vou dar aqui uns pontinhos. E agora, eu começo aqui, gente. Olha. Eu só vou guiando aqui no formato da estrela. É muito fácil de fazer. E a única coisa que requer é atenção aqui por causa do desenho, né? Como se fosse qualquer outro desenho, né? Que precisa de atenção. Aí, eu viro. E continuo aqui, ó. Eu sempre deixo a agulha bater em cima do risco. E vou fazendo assim, dando toda a volta. Percebam uma coisa. Eu fiz um pontinho aqui. Em cada pontinho aqui. Em cada cava, né? Vamos dizer assim. Porque isso aqui me serve de referência pra eu saber aqui. Por causa do meu calcador. Que não é aquele aberto. Se você tiver aquele aberto, melhor que você tá enxergando bem, né? Enxerga melhor. No meu caso aqui. Aí, eu uso esse pontinho de referência. Que é pra eu saber aonde que eu vou começar a bater a agulha. Aonde eu vou dar as paradas necessárias, né? E aqui na ponta também da estrela. Chegou na ponta. Agora, eu venho novamente. Tá vendo que eu tô levantando e subindo e levantando, andando com a agulha? Porque a agulha tem que ficar pra fora. Sempre pra fora. Aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. Gente, aqui já está costurado. Aí, eu tô fazendo na cor amarela, né? Porque como o tecido aqui é amarelo, eu quero que seja tudo igual. Mas, aí, você pode inventar aí a sua. Pode fazer num tecido e usar a linha de outra cor. Tudo, gente. Depende do efeito que você quer dar. Dependendo da sua peça aí, o que você quer fazer com... E fazer esse cadeado com... Cadeado, não. Esse caseado de dourado. Vocês imaginam a estrela e faz o caseado dourado. Que lindo. Imagina fazer essa estrela e fazer o caseado na cor dourada. Uma linha dourada. Como que vai ficar lindo. Viro. Gente, eu só vou dando a volta no desenho. Só isso. Muito facinho. Chegou novamente no ponto de referência ali, que é aquele pontinho. Paro. Viro aqui o desenho pra frente. Sempre pra frente, né? Isso aqui serve, gente, pra qualquer caseado que você fizer. Pra qualquer tipo de desenho. Sempre virado pra tua frente. O desenho porque é a direção da máquina e da agulha, conforme ela vai andando, vai batendo. Agora, viro novamente. Viro novamente. Gente, gente, rápido, porque é só colocar, aumentar a velocidade e dá certinho. Abaixo novamente. Viro outra vez. Ui! Básico, eu derrubo vocês aqui. Já tá chegando no finalzinho. É a última ponta da estrela. Continuo aqui na última ponta agora. Olha, chegou, gente. Dou uns pontinhos aqui, ó. Prontinho. Olha como que ficou, gente. Olha. Então, agora, eu vou recortar a volta toda. Tomando muito cuidado pra não recortar a linha, né? Recorta assim bem rente. Gente, é muito fácil de fazer e fica muito bonitinho. Olha. Agora, o próximo passo vai ser queimar isso aqui. Deixa eu retirar aqui uma linha que ficou. E vou queimar, gente, a volta toda. Por quê? Isso aqui é TNT e mais a manta vai dar um acabamento melhor aqui. Criança, se tiver assistindo o meu vídeo aqui, não faça isso sem a ajuda de um adulto, tá? Peça ajuda pra mamãe, pro papai, pro vô, pra vó, tá? Peça ajuda pra um adulto. Pronto, gente. Olha, já queimou. E fica, olha, com acabamento ótimo, que aí não vai desfiar, não vai dar problema nenhum. Agora, é só fazer um furo. Esse aqui eu já fiz. Aí, pode usar um vazador, pode apenas vir com a tesourinha mesmo de ponta fina e fazer um buraquinho pequeno, né? Eu vou usar esse alicate aqui, dou um furo. Só isso. Aí, eu vou usar um ilhós, bem pequeno. Só colocar aqui, gente, olha, é muito, muito fácil, olha. Coloco aqui, e agora, com esse alicate pra ilhós, eu vou fechar isso aqui. Pronto, gente, olha, como que fica bem bonitinho. Então, eu vou fazer isso com todas as estrelas que eu vou usar. Aí, agora é só colocar um cordão. Agora, nessa hora, você vê o que que você quer. Um cordão, uma corrente mesmo, ou se você quer algum outro tipo de cordão, cordão encerado também dá certo. Eu vou utilizar uma fita de cetim mesmo, que vai ficar bem bonitinho. Então, eu vou passar aqui. Então, eu vou colocar aqui assim, né? E aqui é só recortar e queimar as pontas. E pronto, gente. É só isso aqui, olha. Olha como que fica bem bonitinho, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia. Aproveite essa ideia pra poder utilizar em outras artes, fazer outras coisas que é bem legal. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!